Música Eu tô de medo, eu tô pagando, eu quero uma bebida agora Sua cinta careta, diga só, não quero sem bola Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou subir na vaquete Sua cinta, eu tô pagando, eu quero uma bebida agora Me faça essa caridade, diga só, não quero sem bola Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou subir na vaquete Quero uma mulher bonita, que sai, vai dançar com a rosa Pra ver, pra eu não ficar só, pra somente em pressa Eu tô morrendo de vontade, bora pedir que me faça essa caridade Diga só, tô morrendo de vontade Diga só, me faça essa caridade Diga só, tô morrendo de vontade Diga só, me faça essa caridade Eu disse, diga só, tô morrendo de vontade Diga só, tô morrendo de vontade Diga só, tô morrendo de vontade Diga só, me faça essa caridade Vai, Cezinho Quando vai pra minha culpa Dançar com meu vizinho, não faça essa caridade Todo tempo, quando vai pra minha culpa Dançar com meu vizinho, não faça essa caridade Só cinco, três, quatro, dia, amanhã É que eu descer, porque é essa caridade A separação A gente vê que eu morro na minha Não tô morrendo de vontade Todo tempo, quando vai pra minha culpa Dançar com meu vizinho, não faça essa caridade E todo tempo, quando vai pra minha culpa Dançar com meu vizinho, não faça essa caridade Ai, Cezinho Cezinho Pai, Cezinho Quando vai pra minha culpa Vai, vem, 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 vem Quando eu tô balança, vai Quando eu tô com o tempo, vou morrer pra minha roupa, dançar com meu vizinho, eu não vou falar de humor Mas todo tempo, quando eu gasto na minha roupa, dançar com que hoje tem uma batalha de humor Mas se não tem de quando, de amanhã, é meu Deus, eu quero chegar pra pegar o cão Mas se me ver, não bota a minha vida, a dor vai aumentando o tempo Mas todo tempo, quando eu gasto na minha roupa, dançar com meu vizinho, eu não vou falar de humor Mas todo tempo, quando eu gasto na minha roupa, dançar com meu vizinho, eu não vou falar de humor Mas Carolina é... Não Carolina, não Carolina É Carolina, que hoje o cheiro que ela tem Carolina, que hoje o cheiro que ela tem Carolina, que hoje o cheiro que ela tem no rio no rio no rio o